Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Você vive pelo que vê ou pelo que crê? Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você está feliz com a sua vida nesse exato momento? As respostas podem ser variadas dependendo da situação de vida e expectativa de cada um. Mas eu acredito que muitas pessoas responderão não, principalmente por causa das notícias do mundo. Todos nós, sem exceção, nos sentimos no meio de uma tempestade em determinados momentos e temos coisas não resolvidas. As dificuldades são reais. Desemprego, pandemia, conflitos na família, prejuízos financeiros, violência no lugar onde moramos e outras coisas mais. Se colocarmos o nosso foco em tudo isso, estaremos abrindo espaço para o desânimo entrar e até para uma depressão se alojar. Mas como nós, que temos a palavra de Deus como nossa bússola, podemos reagir a coisas desagradáveis que acontecem conosco e a ameaças tão próximas? Hoje eu quero te animar, não porque sou positivo, mas porque Deus não nos abandona jamais e não muda. Eu quero te lembrar que existe algo mais real do que as adversidades que passamos. É o que Deus nos prometeu em sua palavra e o seu amor por nós. Por isso, vivemos por fé e não pelo que vemos. Satanás nos pressiona e impressiona, provocando uma série de situações ruins, mas ele não pode nos destruir. Precisamos ter consciência dos nossos desafios, fazer o que é possível humanamente falando sem perder o equilíbrio e ver com os nossos olhos espirituais a solução das situações que precisamos de resposta. Como você tem lidado com os seus problemas no dia a dia? As situações pelas quais você ora podem até piorar aparentemente, mas continue sendo guiado por fé. Enxergue-as através do que Deus diz. Creia que o amor de Deus é maior e que Ele solucionará o que preciso for em seu favor. É a hora da nossa oração. Meu Deus e Pai, eu te agradeço, pois não ando e nem vivo guiado pelo que vejo. Sou a igreja vencedora do Senhor Jesus que decide ser conduzida pela fé. Sei que a minha realidade natural pode tentar me impressionar e amedrontar, mas fico firme, porque sei quem sou em Ti. Creio que a minha força não vem dos meus sentimentos, minha força vem do Senhor. Portanto, declaro que sou vitorioso em Jesus. Amém. Amém.